salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox assinatura Game Pass Live Gold e muito mais link na descrição E aí beleza aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo aqui do Gran Turismo 7 hoje o pessoal pediu para fazer uma análise aqui de uma gameplay porque no último vídeo que eu trouxe aí falando só um pouquinho do Gran Turismo a gente comentou da movimentação da câmera que tá incomodando muitos jogadores inclusive tá tendo memes no Twitter memes no Facebook então a gente vai fazer uma análise aqui de alguns vídeos que o pessoal mandou para mim começando com esse vídeo aqui desculpa o barulho que agora é final de semana criançada aqui em casa olha só isso aqui a movimentação do jogo que o pessoal tá criticando né inclusive esse cara que ele joga o Gran Turismo e ele também não gosta eu vejo que os jogadores do Gran não gosta só que tem como configurar isso né como eu não tenho Gran Turismo eu ainda vou ter esse jogo se eu eu vou jogar no volante se eu tiver mas para quem joga no controle e tava reclamando tem configuração inclusive essa configuração pessoal disse que tinha no Gran Turismo Sport também e tem como você tá vendo que ele tá fazendo um alguns ajustes aqui para melhorar inclusive no Golfo Forza Motorsport também tem essa movimentação que a galera do competitivo não gosta isso tira um pouco da competitividade então você tá vendo aqui que tá bem melhor a movimentação do carro ou seja é uma coisa que não é só a galera que que é do Brasil que critica mas o pessoal de fora também essa aqui é outra gameplay que um dos seguidores mandou para mim fazer uma análise porque ele já trouxe para mim aqui um exemplo de configuração de câmera que um gringo né fez parece que o pessoal da gringa sabe fazer a análise do jogo a configuração certinha para ficar bonito uma movimentação mais suave então eu acho justo trazer esse tipo de conteúdo aqui para mostrar que a gente não tá é pegando exemplos da internet de criadores de conteúdo influenciadores grandes aí para queimar o jogo porque meu canal aqui a gente sabe muito bem e a maioria dos seguidores aqui a gente não é canal para defender console de marca porque eu não tô ganhando nada de ninguém eu não vou defender camisa de quem eu não trabalho né não trabalho para Microsoft não trabalho eu não sei como é que tem canais aí que que é fanboy de Xbox de Playstation não ganha nada e ficam brigando na internet e trazendo exemplos de vídeo é por isso que o pessoal tá caindo matando no Gran Turismo é não porque o jogo tá ruim é porque a o tanto Xbox Brasil quanto a Playstation Brasil eles não sabem distribuir o jogo pelo menos se vai dar o jogo para galera jogar você não vê canal da gringa fazendo a gameplay do jeito que a galera tá fazendo porque dá para ver o pessoal tá fazendo o meme dos vídeos aí é pegando pedaço de vídeo do combo infinito do canal do Mica que a gente fez uma análise é e tem outros canais aí também porque os caras não configura o jogo já pega o jogo na agonia de trazer o conteúdo e acaba trazendo um conteúdo ruim que acaba deixando um ponto de vista negativo para quem quer quem tem vontade de jogar o jogo tem quem tem vontade de ter o jogo e traz uma margem para o pessoal que gosta de ficar zoando levar para o YouTube para o Twitter para todas as redes sociais tem um monte de vídeo aí nos grupos e no Twitter do pessoal zoando a física fazendo isso em comparações com jogos tipo força motor esporte sendo que essa câmera aqui inclusive tá dando as trás umas travadinhas bem jogável e outros detalhes também que eu achei interessante eu tava conversando é enquanto o Igor o Igor Fraga tava fazendo alguns vídeos para quem não conhece ele é campeão aí é bastante conhecido na comunidade do Gran Turismo e ele tava falando para mim eu tinha perguntado né ele eu achei engraçado que ele ficou é impressionado em uma das lives que ele tava fazendo porque o carro tava aquaplanando na chuva e não tinha isso eu não sabia que não tinha isso no Gran Turismo e a gente já tem isso desde o Fuso Motor Sport 6 o Horizon 4 você passa na água em alta velocidade tem um alguns circuitos você roda na hora e eu achei interessante ele ficou impressionado o cara o carro tá com a planando Nossa tem efeito de água achei engraçado outra coisa que eu vi ele comentar também que eu achei essa o cara da gameplay que ele tá meio barbeiro eu achei interessante também é que eu perguntei para ele a respeito da de acerto do carro né se dava para ver tem um acerto do carro configuração aprimoramento é muito bonito nesse jogo e ele falou que não tem como ver a telemetria por exemplo se eu quero ver a telemetria de da temperatura dos pneus que ele tava mexendo na cambagem porque se a gente for mexer na cambagem a gente tem que para eu tô mexendo na cambagem que também tá tô deixando equilibrado pneu tá tá tudo certinho não tem como ver né eu achei meio estranho você acha que deveria ter meu Deus o cara tá emocionado aqui na na gameplay eu acho que deveria ter mas assim não é um problema grave né porque você pode fazer o ajuste no seu carro e andando na pista só que toma mais tempo né porque quando você tá vendo a telemetria ali se o a temperatura dos três lados do pneu está certinha já dá para você ter um feedback melhor comparado com ficar só no olhômetro né andando principalmente que não tem muita experiência no jogo ele disse também que a física melhorou e é tipo força motor esporte a física desse jogo aqui é e do força também que a gente que joga força a gente sabe ela tenta buscar o máximo possível da realidade tenta assim ele diz que a zebra melhorou ele diz que a zebra do Gran Turismo esporte era bugada eu tô falando o que ele tá falando tô falando que eu tô falando do ponto de vista de quem joga né quem conhece o Igor pelo amor de Deus ele falou que a física melhorou tá tá mais o carro tá mais solto tá um pouquinho mais difícil segurar é uma física que ela busca a realidade ela busca a realidade mas ela também não vai te trazer cem por cento da realidade né porque aqui a gente sabe que tanto o fórmula um Gran Turismo força motor esporte e o pessoal fala que até o acerto costa competizione é um sim que eu acho que o acerto costa competizione eu meio que discordo acho que tá um pouquinho acima do sim que sim que é jogo jogo de é um simular um jogo que quer trazer aquela pegada de simulador só que ele não quer trazer cem por cento da vida real porque ele quer pegar o público mainstream né que é o o povão mês que é o que dá dinheiro né o o projeto casa tentou pegar ali o a galera do competitivo ao mês do do simuladorzão do volantão ali só que quebrou né você tem que vender para todo mundo né ainda mais que isso é um jogo exclusivo de console e tem que ser jogável no controle então é ele ele não pode ir cem por cento mas ele disse que tem é tipo força motor esporte tem característica o balanceamento do freio tal quando você joga mais pressão para a roda dianteira e você freia uma curva você sente a traseira do carro sair mesma coisa de força motor esporte força horários não também tem isso joga pressão de freio para a roda dianteira no força horários aí vai fazer uma curva para você ver a gente sempre faz esses acertos no carro antes de levar para a pista é bacana que esse jogo aqui também você pode ir para os campeonatos às vezes pode com acerto às vezes não pode com acerto e eu gostei muito da das opções de configuração de spoiler e outras coisas que tem no jogo também então foi bem breve mesmo o cara é bem corrido então deu para fazer algumas perguntinhas eu queria fazer mais eu vou fazer mais perguntas para ele depois sobre a experiência do controle né porque é bom perguntar para quem joga né o cara como esse jogo aí eu trago essas informações dependendo do de feedback da galera aí né o nosso objetivo aqui é saber mais sobre o jogo principalmente para quem quer comprar o jogo eu quero muito jogar esse jogo ainda mas por enquanto não dá pagar seis mil reais um play não tem condição né acho muito caro pagar seis mil reais em um console mas uma hora a gente consegue chegar lá né mas deixa nos comentários e o que é você que joga o jogo se você já fez a configuração de câmera o que que você tá achando de jogar no controle tem muita gente mandando fotos para mim no Instagram jogando no controle tal tá bacana deixa aí esse vídeo aqui foi mais para gente trazer essa informação esse ponto de vista que a galera tá tendo aí negativo do jogo não é culpa do jogo isso aí é culpa na minha opinião deixa aí a sua é culpa dos criadores de conteúdo porque os caras eles nem configuram o jogo para jogar e acaba trazendo aí uma experiência que vira piada nas redes sociais né então eu tô trazendo aqui para você no nosso canal que é focado em força né um vídeo do jogo com é jogando da forma na minha opinião forma correta né mais suave deixa aí nos comentários o que que você achou deixa o like também manda um salve nos comentários se você não é inscrito se inscreva se quiser trocar uma ideia comigo eu faço lives todos os dias na e aí no Twitter a partir de oito e meia 840 e até o próximo vídeo